Vai ter vídeo de erro? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ei, ah, 1, 2, 3, casa de concesso Eu vou chamar a minha mãe Fala qualquer trem Esse microfone é um peso, faz assim com a roupa da gente Tem que fazer assim com a roupa Bem que minha mãe falava Não, mas tinha que passar um caminhão no começo assim pra animar Nossa, bota aí, Bruno É 5? Ah, Bruno, vambora Vamos pegar essa 0,40 e vambora também Atrás dos caminhões Agora foi, Bruno Fazer e vai ouvindo, minha filha É o... Vai ter? Uma nota Uma nota, uma noteira Som, som, som É uma amiga minha que é palhaça Que ela falou que tá com saudade demais do teatro Que ela tá com saudade até daqui a parte faz assim Som, som Conversa Conversa com quem? Com você, meu Fala que eu não te escuto Com você, meu Fala que eu não te escuto Que ela tá com saudade demais do teatro Que ela tá com saudade demais do teatro Que ela tá com saudade e tem que se escuto Obrigado.